Oi, oi gente, começando mais um vlog pra vocês, muito animada, hoje é dia 27 de maio, eu acordei cedinho, 7 horas, fui treinar, porque hoje tem muita coisa pra fazer, e eu sabia que se eu deixasse pro final do dia, eu não ia treinar, e o Rô não foi comigo, porque essa semana o Rô pegou uma virose super pesada, ele ainda tá se recuperando, então fui sozinha, treinei ali das 8, o quê? Intoxicação alimentar, ele me corrigiu, não foi virose, foi uma intoxicação alimentar, foi pro hospital, ele ficou bem mal, piriri por muitos dias, enfim, mas voltando, só pra vocês entenderem o contexto, então ele não foi treinar por causa disso, subi, tomei um banho, agora a gente tá indo lá pra Zona Leste, que ele vai fazer barba e cabelo, que o casamento do nosso cunhado é agora nessa semana que vai entrar, então a gente já tá... Ah não, quando vocês assistirem esse vlog, a gente vai estar no casamento. É, tá certo, tava pensando aqui, tá certo, se vocês vão assistir esse vlog, nós estaremos no casamento. Já. Então a gente tá nesse negócio dos preparativos, então enquanto ele tá lá na barbearia, eu vou acertar os meus cílios, porque ficou um pouquinho diferente as duas pontas, isso tava incomodando um pouco, aí eu vou lá na Esteta Fox Studio, depois a gente vai buscar o meu vestido, voltamos pra casa, tomamos banho, porque vai ter... Tomamos banho não, a gente já tomou. Aí a gente vai pro aniversário da minha amiga, então essa manhã foi tipo assim, ó, e eu sabia que eu precisava treinar de manhã, que se não, à tarde eu não ia. Então se embora pra mais um vlog, se você gosta de vlog, se você curte, não esquece de me deixar um like, isso me ajuda demais, o YouTube entende que vocês gostam dos meus vídeos, distribui pra mais pessoas, e dessa forma a gente atinge 200 mil inscritos, que eu tô querendo tanto, entendeu? Parece que tá demorando mais pra chegar nos 200 mil dos que nos 100 mil, então compartilha, curte, teremos emoji no final do vídeo, e esse barulho de fundo é minha cafeteira. Nessa sacola temos a bolsa e o sapato, E o senhor Rodrigo, hello, buenos dias. Buenos dias. Adios, muchacho. Tô deixando o Rô aqui na barbearia agora, e eu partiu lá arrumar os cílios. Bom, buscamos o vestido, quer dizer, deixa eu atualizar. Fui, arrumei os cílios, a esté é maravilhosa. Aqui no cantinho, tava diferente, agora tá igualzinho, esse aqui tá escurinho igual, aqui eu senti que tava faltando alguns. E ela me atendeu super bem de novo, então tudo certo. Depois busquei este gato no barbeiro, que ele ficou lindíssimo. Amor, acho que é melhor ir pra aquela faixa lá, ó. Aí a gente saiu do barbeiro, foi buscar o meu vestido, que era pra tá pronto, mas infelizmente não vai estar. O cinto que tem no vestido, o Rô gravou pra vocês no último vlog que vocês assistiram. Eu pedi pra colocar um cinto no vestido, e elas falaram que era super possível. Então hoje, quando a gente foi retirar, o cinto tava totalmente torto, tipo, não ficou muito bom na minha cintura. E aí eu fiquei chateada, né, porque é muito longe pra eu vir aqui. E durante a semana, assim, eu demoro uma hora, uma hora e vinte pra chegar aqui. E aí eu vou ter que vir de novo, mas tudo bem, né, tem coisas que não tem como a gente mudar, não tá no meu controle. E eu tava até contando pro Rô, eu fico chateada porque o vestido ele é extremamente delicado. Assim, se eu pudesse voltar atrás e ir em uma outra loja e comprar, ou não ir em outra loja, a loja aqui é maravilhosa. Mas escolher um outro vestido, sabe, que não fosse tão delicado assim, Gente, qualquer coisinha puxa fio. Assim, a minha unha que nem tá coisando tanto, ela puxou o fio do vestido, assim, em questões de segundos. E eu paguei tão caro nesse vestido, aí nessas horas bate, assim, o arrependimento, você fica meio tenso. Mas enfim, é isso. Eu vou aceitar a situação do jeito que tá. Segunda-feira eu venho buscar o vestido e é isso. Só um leve desabafo aqui pra vocês. O vestido é lindo, é lindo, mas agora pensando no preço que eu paguei, ele não é... O Rodrigo eu acho maravilhoso, mas eu não acho muito too much. É o tecido que é realmente maravilhoso. Fica com um caimento super bonito, assim, porque ele é uma seda. Então, ele tem um movimento lindo, Mas ao mesmo tempo, tá me dando tanto trabalho, é um vestido que... Super delicado, ai, enfim... Vai ser a mulher mais linda da festa e está... Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do vestido mesmo, em si. Que eu me arrependo de ter... E corta para o momento que a gente já chegou em casa, já nos trocamos. Tô aqui comendo marmita, porque eu não quero comer lá. E o Rô também, ó, tá na marmitinha, né? Está pronto um gato também. E é isso. O meu é St. Peter, batata e mix de legumes. Fala o teu. Carne moída, brócolis e batata. Prontos para sair, coloquei aqui um... Tamanco e um vestidinho. Tô levando uma jaquetinha de couro pra dar uma quebrada. O Sr. Rodrigo está de Zara, Zara e Fascar. Todo de preto. E de Zara Gato também, porque... Zara Gato, porque tá cheio de peão. A cara de quem não gravou absolutamente nada no rolê. A cara de... Estamos voltando. 11 horas da noite. 11 horas da noite, né? Uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Eu vou dar um rango agora, porque eu comi bem pouquinho. Só fiquei beliscando. Vou ser bem real agora com vocês no vlog. Mostrar a larica que eu tô. Cheguei em casa. Isso porque eu tô com fome, porque eu não bebi. Eu fiquei só no Red Bull e na água. Belisquei ali algumas coisas que estavam na mesa. Umas batatinhas, mas de fato, assim, eu não comi. Aí o que eu tô fazendo? O frango desfiado que vocês me zoaram, que eu cozinhei. Eu estou comendo. Com bisnaguinha. E creme de ricota. E é isso. É fitness mesmo, né? O Rodrigo quase morreu engasgado agora, tá bem? Nossa, isso é muito graça. Querem aprender? Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Pega uma bisnaguinha. Corta no meio. Essa vida de ser jovem não é pra mim. Uma hora da manhã. Não pesa nada, entendeu? É o tanto que o seu estômago diz que você quer. Aí você põe o frango, que eu acabei, no caso, com o frango. Aí só vai ter um esgurmito de frango. Assim, ó. Fechou. Delicioso. O Rodrigo tá falando de fundo que ele não tem mais idade pra esses rolês, assim. Não é bom sair de vez em quando. Vou mostrar pra vocês a releitura. Eu ia falar, eles saíram falando. A releitura do prato dela. Meu café da manhã. Esse é o prato normal, original, né? A releitura versão Rodrigo. A gente põe um pouquinho de banana aqui, né? Aquela sujada de Nutella no prato. Ah, que nojo! Velho. Mas que é uma delícia. Você não percebeu que parece um cocô? Que horror. Olha que beleza. Eu te perguntei o contraste dos dois. Nossa senhora. Ela tava cortando a baraninha. Eu falei assim, como que ela corta a baraninha? Tudo bonitinho, assim. Fui cortar. E aí, foi tentar fazer. Saiu isso aqui, ó. Nossa louça de fundo. É, tá feio esse fundo mesmo. O que vale é o conteúdo true. Conteúdo true, tá bom. Buenos dias, vlog. Acordamos, tomamos nosso cafezinho da manhã. Gravei pra vocês os opostos. Dá um hello. Buenos dias. Buenos dias. Não tá focando em você, agora focou. Já estou trocadíssima pra treinar. Vou mostrar agora aqui pra vocês. Eu estou todinha de insider. E eu já tenho avisado vocês há algum tempo que o dia dos namorados tá chegando. Vocês precisam garantir o presente dia dos namorados de vocês. E hoje eu vim mostrar, além do meu look de treino que vocês já conhecem, Easy Legging, Energy Top. Ambos são na cor nova, na Deep Purple lá no site. Essa cor aqui é super bonita. Vocês vão ver durante o treino. É um roxo que, assim, é lindo. E também estou usando a Skin Cropped. E agora, o Sr. Rodrigo vai vir aqui, que eu quero mostrar pra vocês todas as tech t-shirts que eu presenteei a ele. E vocês podem presentear o namorado de vocês também. Porque as peças da Insider, elas são super bonitas. E não é aquele design quadrado que você encontra em várias lojas aí, com look de treino e look do dia a dia. Aquela camiseta quadrada normal. As camisetas, elas têm um design um pouco mais longo e são bem bonitas. Sem contar a tecnologia do tecido que eu já falei pra vocês, que são fibras de altíssima qualidade. Eu, assim, lavei a roupa da Insider, pendurei, guardei no meu armário. Nunca passei um ferro, nunca precisei passar. E foi por isso que eu troquei todas as camisetas de treino do Rô. Porque as outras eram de um algodão que me dava super trabalho. E agora é, assim, uma praticidade. A Sansa também tá curiosíssima, deitada ali no canto, porque ela também quer ver as camisetas de Insider. Gente, olha a pose que ela está. Senhor Rodrigo, super arrumado. Qual que é o tamanho da sua? Essa daqui é a tech t-shirt no tamanho? P. No tamanho P. E ele já viu uma long que tem lá no site que ele quer. Eu já sei qual que é, mas muito bonita. Eu vou deixar aí na tela pra vocês. Essa tech t-shirt você pode usar tanto pra treinar, né? Que você usa pra treinar, como também pra sair. Ela é mal confortável. Porque ela é super confortável, o tecido é molinho, tem um caimento bem bonito. Mostra as outras cores agora que eu te dei. Eu tenho essa, mas mais duas pretas. Mais duas. Essa, uma que tá lavando e essa. A azul. Essa azul é super bonita também. Qual que é uma? É que você tá com a bermuda azul. Eu pego justamente essas cores que... São mais neutras, né? São duas cores, dá pra usar com tudo. Então a azul preta. E mostra a verde, a verde por último. Essa verde, ela é super bonita também. Eu tenho uma na mesma cor, igualzinha. E a P mesmo, né? É, todas as suas são no tamanho P. Pra quem tem o corpo parecido, o namorado, marido, companheiro, com corpo parecido com o do Rô... Eu tenho um metro e setenta e oito, nove. Um metro e setenta e oito, nove. E se eu uso a S. Quanto você tá pesando agora? 80 quilos. 80 quilos. Pronto. Pra quem quiser de referência, é isso. E vocês têm o meu cupom de desconto lá na Insider, que é a Audrey12. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Vou deixar o nome das peças que a gente usou. A sua é a Tech T-shirt. E todas as minhas e todas as roupas que eu usei nesse vídeo que são da Insider. Inclusive, a que eu estava usando hoje de manhã era a The Perfect Top. E vou deixar todos os tamanhos, cores listados aqui na descrição do vídeo. Cliquem no link, vão lá conferir. As roupas da Insider não são só pra treinar, elas são pra vocês usarem no dia-a-dia. Inclusive, essa daqui que é a SkinCroped. Eu uso ela no meu dia-a-dia. E vocês podem, namorados, presentear a namorada de vocês, companheira. Enfim, qualquer pessoa da família de vocês. Então, Audrey12, usem o meu cupom que vai ajudar no bolso. E é isso, agora a gente vai descer para treinar. Rodrigo tava falando como vai. Fala o que você tava falando. Tava falando que, ó, quando você tava editando e tal, já limpei a louça. Limpei a caixinha delas lá e me repousa a areia. Tô lavando agora umas roupinhas de trás ali. Caramba, o maluco é brabo. Você colocou pra lavar e secar? Lavar e secar. Você colocou lavagem normal? Lavagem dia-a-dia. Não, era pra ser normal. Eu estou sentindo uma treta. Por quê? Porque a dia-a-dia tem menos tempo. Não, essas suas roupas tem que ficar mais de molho. Mas é uma hora. Mas tudo bem. Que maldade você fez comigo. Dia-a-dia é uma hora, é uma lavagem rápida. Não, mas uma hora tá mais que suficiente. Não tem nada ali que tá podre. Não é camiseta de futebol. Se fosse de futebol, tudo bem. Tá bom. E aí eu pus e pus pra secar. E aí eu quatro horas. Lavou a loucinha ali, tudo. Tá pegando o pré-treino aqui. Uma merda, ficou empedrada. Uma merda. Não é to you, tá bom? Não é to you, não. Não, não é dux, tá? É, se possível, não empedrava. Não empedrava. Porque, ó, mostra aí como é que tá atuando. Não, olha aqui, ó. Olha dele. Tira a mão. Isso aqui é um espinho de pelota. Isso aí parece que tá solto, mas tá duro, ó. Que nem pedra. Não vai, não vem, ó. É duro que nem pedra. Agora vocês me perdoem que eu vou aproveitar essa deixa e juro. Gente, isso aqui não foi programado. Pra mostrar pra vocês como um way, como um way, não. Como um pré-treino tem que se comportar aqui, ó. Caralho. Mas se bem que a maioria dos negócios empedram não quer dizer que é ruim, tá? Não tem nada a ver isso. Empedra, mas ele despedra e bota no copo. Não tem nada a ver. Só pra vocês saberem. Pedra era normal. Mas aí o Rô, ele tava falando isso, né? De ele tá arrumando tudo e tal. E eu tava lá sentada editando lá na poltrona. Tá vendo que eu fiz uma mesinha ali na poltrona pra eu ficar editando na sala? E eu tava pensando nisso. Eu falei, mano, imagina esses companheiros aí, enfim. Que não são participativos, que não ajudam. Mano, deve ser o caos, assim. Porque eu não sei o que eu faria se o Rô não me ajudasse. Eu acho que a casa ia ficar bagunçada hoje, por exemplo. Eu acho que a casa, o apartamento dos dois, os dois tem que organizar. Os dois tem que limpar. Cada um com uma função diferente. E é isso, sabe? Mas esse é o meu pensamento, né? Eu sei que tem gente que pensa diferente. Mas pra mim, os dois tem que participar. E aí eu tava pensando, ai meu Deus, que bom. A louça vai tá lavadinha. A roupa vai tá lavada. Né? Tudo lavado. Enquanto eu tava trabalhando, né? Que eu tava coçando no sofá, né? Opa, isso tá saindo daqui do quarto agora. Mas estavam as duas de pelo curto deitada na cama, que é mais quentinho. E as duas de pelo longo aqui, ó. Temos aqui a área. Comprei a mantinha lá no mercado, coloquei pra elas. Isso em outro vlog que eu comprei. E aqui a Zali Zali. Né? Parece um bebezinho deitado. E eu não gravei muito pra vocês lá embaixo, porque tinha bastante gente, né amor? A gente achou que não ia ter ninguém nesse horário. Tava cheio. Então agora a gente subiu. Vamos almoçar. Separei nossas marmitas. Eu tô tentando comer mais tilapa esses dias. Mais peixinho. Que cai melhor no estômago. E a sua marmita é macarrão, né? E depois a gente vai no mercado. Que semana passada o Ronan foi comigo. Então agora a gente... Nossa, vocês estão embaçadas. Semana passada o Ronan foi, porque eu gravei, né? Já acabei indo na segunda. E é isso. Então agora, parte comer. Bom. Rodrigo tentando dois anos desligar a Alexa lá e não tá conseguindo. E agora a gente tá indo pro mercado fazer as compras. Peguei já as sacolas que a gente usa. E vou de chinelo com a roupa da academia por baixo. Porque eu tenho fé que eu vou conseguir fazer meu cardio. Porque eu não fiz cardio hoje ainda. Senhor Rodrigo fez as compras. Facilmente seria roubado com esse celular no bolso quase caindo. Como vocês podem ver, ele não percebeu ainda. Agora a gente vai deixar as compras aqui no carro. E vai descer pro shopping que a gente vai passar no mundo do cabeleireiro. Porque ele precisa comprar alguma coisa. Na farmácia. Ah, é na farmácia? Ah, porque vai ter o sabonete. Sabonete, meu deodorante e alguma coisa do rosto. Da barba. Faz todo o trabalho. Maravilha. Você vai lá guardar o carrinho também? Vou lá. Por fim. Chegamos em casa. Tomamos um banho. E eu fiz uma compra na Anacapri. Vou mostrar pra vocês. Tava falando no vlog, né? Fazia tempo que eu precisava de uma rasteirinha preta. Que eu não tenho. Eu só tenho dourada e prata. Então eu comprei uma na Anacapri. Não é a minha preferida da vida. Porque ela tem uma divisória que entra no dedo. Vou mostrar pra vocês. Mas ela é linda. Preferia que não tivesse negócio no meio? Preferia. Mas tudo bem. Ó, coloquei no pé pra vocês verem. Eu não gosto dessa divisão no meio do dedão. Tá vendo ali? Se não tivesse, eu seria mais feliz. Porque ela em si é super bonita. Ó, eu comprei o tamanho 38. E eu acho que é a coleção de agora. Porque tava bem na frente da loja. Bonita, né? Eu gostei dela. Tem essa plataforminha embaixo. Bem baixinho na plataforma, né? É só um solado mais grosso. E eu gostei que ela é de amarração também. Ah, eu amei. Super bonita. Bom, algum tempinho se passou. A gente... O que eu mostrei pra vocês? Eu não sei. Não mostrei nada. A gente fez uma pipoca. Ah, verdade. A última cena que eu mostrei foi o do Whey. A gente fez uma... Acabou. Esse piquitico acabou. Fizemos uma pipoca. Depois eu comi Whey com mamão. Agora estou passando um olhinho no cabelo. E a gente vai dormir cedo até. Acho que são umas 10 horas mais ou menos. Mas é bom porque amanhã eu acordo super cedo também. Vou falar o emoji pra vocês. Eu vou falar o emoji de hoje. Já que estou de pijama vermelho. O emoji de hoje vai ser um coração vermelho. Muito, muito diferentona a ela. Coraçãozinho vermelho. E é isso. Agora que eu retoquei o loiro no meu cabelo. Estou passando óleo antes de dormir todos os dias. Eu já fazia isso na maioria das noites. Mas agora estou fazendo todo dia. Não lavei o cabelo ainda. Porque a minha cabeleireira falou. Tenta ficar o máximo que der. Mas o meu máximo vai ser amanhã. De amanhã não passa. Não consigo mais. Mas o loiro é tão sequinho que o cabelo não fica ceboso. Meu cabelo não é muito oleoso. Porque o loiro é naturalmente... Naturalmente não, né? Ele é quimicamente seco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse vlog. Esse final de semana junto com a gente. Final de semana que vem vocês vão assistir o vlog que eu gravei no casamento. Depois disso vem o dia dos namorados. Que a gente vai fazer uma viagem super bacana. Daquele jeitinho que vocês gostam. A pegada que a gente gosta. Que é a pegada de cabana. E é isso. Beijo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso pra gente atingir 200 mil inscritos. E agora sim, finaliza o vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.